Olá, eu sou a Fátima Douglas Issa de Outras Coisas, bem-vindas e bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma receita de panqueca americana, que foi pedida de uma amiga do YouTube, ela também tem um canal, amiga Nandinha, do canal, chama-se Fernanda Garcia, gosto muito de assistir ao canal dela, que ela tem plantas, aliás, ela tem um pouco de tudo e ela pediu-me quando eu pudesse para fazer a receita de panquecas americana. E hoje como eu vou fazer com o canal, mostro a minha filha panquecas, então eu decidi comer que eu faço as minhas panquecas. Tenho aqui 175 gramas de farinha, uma colher de sopa de açúcar, uma colher bem cheia de sopa de fermente, meia colher de chá de sal, eu uso sal rosa, mas podem usar sal fino, qualquer sal, 3 ovos, 100 gramas de manteiga, 350 ml de leite. Vamos começar a peneirar a farinha. Ou fermente. Adicionar o açúcar e o sal. Vamos separar as gemas das floras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver desafiões das fratas. Tosh-Posh. E de seguida, a manteiga derretida. Am spitzig klar das ein Gestell. Às vezes fica um bocadinho de farinha, e a gente passa a bateria. E vamos envolvendo as claras à maçã, e agora vamos cozinhá-las. Eu vou usar a minha chapa do fogão, mas podem fazer numa frigideira anti-adherente. Não é preciso untar, se a frigideira for das boas, anti-adherentes, não precisa untar a frigideira. E aqui também não vou untar a placa. Eu vou usar um corte de capo das medidas. Se quiseram maior, façam com a metade do capo. Eu não mencionei, mas sabem, o volume quanto baixo melhor, que é para não queimar e começar a cozer mais rápido. Aliás, e vá cozendo lentamente. Elas comecem a ficar com essas borbulhinhas. Quer dizer que isto está começando a cozer. Vou experimentar assim, mas ainda não estava a deixar mais um pouco. É suposto elas ficarem assim todas lourinhas. Eu vou usar a metade de um copo agora. Se quiseram fazer melhor. Então, eu vou colocar um copo agora. E aqui estão as panquecas, dá a volta de 12 panquecas essa receita, como não podia deixar de ser, tem que ser não. Os canadianos, e a minha filha como é canadiana, gostam muito de comer as panquecas com maple syrup. Maple syrup é como um mel que é estrido de uma árvore chamada maple, que é a árvore do Canadá, portanto, eu gosto de comer as minhas, é com compota de fixe, portanto, é como seja um mel. E aqui ficam então as minhas panquecas, espero que tenham gostado do vídeo, é muito fácil de se fazer, obrigada por assistirem, e eu espero que a amiga Nandinha faça e que goste. Obrigada, até a próxima, tchau!